O Rotary Club Guaxupé Cafezais, através de subsídios vindos do Distrito 4560, realizou a compra de computadores que beneficiarão crianças carentes e alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Guaxupé. A finalidade desse projeto é proporcionar aos alunos da APAI e também alunos de fora da APAI, adolescentes em situação de risco, uma vivência maior com a informática, visando a obtenção do primeiro emprego. Os rotarianos fazem contribuições anualmente para a Fundação Rotária, que é a instituição financeira do Rotary Internacional. E a cada ano, então, são feitos projetos de subsídios distritais, que é um desses aqui. E na área do Distrito 4560, nós implementamos dez projetos de subsídios distritais e o Rotary Club Guaxupé Cafezais foi contemplado com um desses projetos. Cada projeto num valor de 1.600 dólares, que permitiu, no caso do Rotary Club Guaxupézais, a aquisição de produtos de informática para a APAI de Guaxupé. O projeto tem como objetivo estimular a inclusão digital dos alunos assistidos pela entidade e também crianças em vulnerabilidade social. E aí nós vamos também estar colocando em prática uma coisa que já é trabalhada aqui dentro da instituição, que é a participação social, a inclusão social, porque as aulas vão acontecer nos mesmos horários para os jovens e para os nossos assistidos. Para a presidente da APAI de Guaxupé, o trabalho da entidade com as crianças agora poderá ser muito mais avançado. Eu tenho certeza absoluta que muitos deles vão nos surpreender com a facilidade com que eles vão lidar com isso. Então, até hoje, nós não sabemos se eles têm ou não essa aptidão, porque ainda não trabalhavam com isso. Agora, o Rotary Club Guaxupézais está dando essa oportunidade para eles. As aulas de informática serão ministradas pelo professor Wesley. Agora, na APAI, os computadores serão peça fundamental no aprendizado dos alunos. É muito gratificante, primeiramente, para a gente conseguir dar uma oportunidade para adolescentes. A gente vai estar de portas abertas, inclusive até para qualquer tipo de idade que tiver interesse em conhecer um pouco da informática, que é um ramo que está crescendo cada vez mais no Brasil. Primeiramente, a gente vai ver o nível de cada um. Então, aqueles que tiverem um conhecimento menor, a gente vai trabalhar de uma forma, desde mostrando cada peça do computador, como é que liga, se for o caso. E com os mais avançados, a gente pode trabalhar um Excel mais avançado, um Word mais avançado. Dependendo se tiver algum, até com interesse em programação, a gente pode ver também para trabalhar um pouco de programação. Então, a gente vai sentir como é que vai estar a turma, para assim, então, a gente estar definindo quais serão os objetivos de cada um. As inscrições para os projetos serão divulgadas em breve pelo Rotary Club Guaxupéca Fezais. É só entrar em contato com o Rotary Club Guaxupéca Fezais, por meio das nossas redes sociais, que a gente vai já começar a fazer as inscrições. Obrigado. Obrigado.